É isso aí, boa tarde pessoal, estamos aqui na farmácia Santa Rita juntamente com o Marconi e também com a Camila Alves ela que foi a grande ganhadora da promoção lá do site Portal Miradouro e claro, em parceria com a farmácia Santa Rita ela faturou, ganhou aqui a promoção lá do Portal Miradouro Lipofit Shake, muito bom a farmácia Santa Rita está fazendo também uma promoção, né Marconi? No Lipofit Shake, bora um pouquinho da promoção, Marconi? A promoção do Lipofit Shake, ela está a 29,80 o kit para um mês e a pessoa que comprar três kits, vão concorrer 250 reais em dinheiro para quem perder mais peso até o dia 22 de dezembro então contamos com a sua participação, venha participar da promoção Lipofit Shake É isso aí pessoal, mas o Marconi falou, é fácil demais participar dessa promoção é só você vir aqui na farmácia Santa Rita, pesar, fazer a pesagem vai ficar guardado o seu peso, tudo direitinho no final da promoção será computado o peso quem perder mais peso vai ganhar a promoção 250 reais em dinheiro na hora e a ganhadora desse kit com três sabores de chocolate cremoso, baunilha cremoso e morango cremoso, foi ela, a Camila Alves Camila, parabéns aí como você participou da promoção lá no site? entrou lá no site? Sim, eu estava olhando as notícias e resolvi participar É isso aí Camila, obrigado novamente agradecer ao Marconi por confiar no nosso trabalho Marconi, muito obrigado Obrigado Cazé, obrigado pelo apoio aí à farmácia Santa Rita e vamos que vamos cada vez com mais ofertas e mais promoções É o que eu falei lá no site farmácia Santa Rita, respeito ao consumidor Valeu! Valeu!